Cortei o bolo de creme de milho, tá uma delícia, tá fofinho, tá cremoso, olha só. A receita, duas xícaras de creme de milho, uma xícara de farinha de trigo, dois ovos, meia xícara de óleo, que mais? Uma colher de fermento em pó e na receita fala pra colocar uma pitada de sal, mas em vez de colocar uma pitada de sal, eu coloquei um pouquinho de queijo ralado e duas xícaras de leite. Hoje eu coloquei leite porque não tinha leite de coco, na verdade eu gosto de colocar leite de coco porque aí, nossa, fica mais delicioso ainda. Aí eu sempre coloco assim, uma garrafinha de leite de coco e uma xícara de leite. Como hoje não tinha leite, leite de coco, aí eu coloquei duas xícaras de leite, tá, mas mesmo assim ficou delicioso. Aí coloca aí, quer dizer, desculpa antes, bate no liquidificador, né, e por último o fermento, aí coloca na forma untada e no forno 180 graus. Uns 40 minutos, até começar a ficar meio douradinho, né, por fora. Vale a pena fazer. Eu recomendo, tá ok? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vamos curtir o vídeo aí, gente. Obrigado.